Vou fazer um ritual aqui para baixar o cabelo Vou fazer um ritual aqui para baixar o cabelo Vou fazer um ritual aqui para baixar o cabelo Vou fazer um ritual aqui para baixar o cabelo Vou fazer um ritual aqui para baixar o cabelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.